Oi meninas, eu vim aqui pra falar pra vocês, mostrar pra vocês o que eu comprei pela internet e chegou hoje e eu achei super interessante, eu queria dividir com vocês porque acontece muito aqui em casa isso e se vocês gostarem, é uma dica que fica eu comprei extensor de bode, que é assim, ele tem os botõezinhos de um lado pra você colocar do outro é o que fecha, porque a Alice ela perde muito bode e eu fico com pena porque as vezes ainda tá dando, só não tá fechando embaixo e tá perfeito bode as vezes ela nem usou alguns que eu tenho, aí eu comprei, tem de 3 botões e de 2 botões esse aqui é um bode de 2 botões, que não dá mais nela por causa do comprimento aí eu coloquei aqui o extensor, ele fica bem maiorzinho ele é ótimo, é muito legal, ele é de um tecido que estica e eu acho que vale super a pena, ele é formato anatômicozinho, pra não machucar ele é muito bem acabado, muito legal e fica uma dica aí, né, pra quem quiser, porque a gente pode usar mais tempos que a gente tem e as vezes não dá nem tempo de usar, porque não dá e esse aqui facilitou a vida pra gente poder usar por mais tempo então tá meninas, é só um vídeo rápido pra mostrar que chegou hoje e eu tô pra fazer esse vídeo desde de manhã e não consegui beijinho, tchau